E aí 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 Estamos caindo aqui Clock Tower Desculpa pelo eco Então caindo aqui em Clock Tower Tá É Se liga no novo emoji Ou tímido Rapaziada agora eu tô disposto mano A todo Tipo É Mano eu não vou comprar nada pra ninguém Só vou comprar pra mim Olha esse lixo Olha que lindo velho Já catei família Ah Mas vamos ver Simplesmente Aqui pra mim não vou contar pra ninguém Não tô nem aí Pode me chorar, pode chorar, pode me pedir Vou fortalecer quem me fortaleceu Quem me fortaleceu O papel O papel é esse Que eu fortaleceu as ideias Que eu fortaleceu as ideias Eu fortaleceu as ideias Que eu fortaleceu as ideias Que eu fortaleceu as ideias Que eu fortaleceu Não Não aguenta nem com o xinú Se você não aguenta os platina Quanto menos o de mais um Tô alando da coca Já põe uma roca aqui Opa! Deixa eu pôr aqui mais Tá quase subiu um tapa no gratina Opa! Tô voltando aqui rapaziada, foi mal mano Opa! Agora que tá aqui? Não Deixa eu ficar, mano, nem que tá com medo Deixa eu ficar 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 Já foi? O quê? É ficar Você não vem na seu monte! Vou dar aquela no café Vou dar um corte Infelizmente Rápido Rápido Voltei aqui família Rápido mano Aí já saí do lugar que tava dando bastante eco Vim até pra cá mano Melhor na família É que eu faço gritar mais É que eu faço gritar mais É que eu faço gritar mais Eita É que eu tô meio que silêncio Tá ligado? Porque eu tô meio concentrado Se não tô jogando aqui Ah, é claro Tá gravando aqui Vim É que eu tô tentando catar esses negócios aqui ó Isso aqui ó Tô tentando catar aquele capacetivo aí Eita Cotinho muito bonito Acelera 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 o quê? Pratinho Acelera Opa Eita Eita Acelera Ok Bom Sejando Ola Ola Merdo Vamos lá Sejando Retire Ola Ola Vamos lá Olha isso, mano Olha esse hack, velho Olha esse hack, mano Vocês viram? Tomou o capa Mas é isso, rapaziada O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Comenta aí, mano Que estilo de vídeo vocês querem Mano, o seu like Me ajuda muito Vocês não fazem ideia Ajuda muito, família Um forte abraço, valeu E fui